Música As delegacias especializadas de atendimento a mulher no Rio de Janeiro registraram mais de 16 mil ocorrências de violência doméstica no primeiro semestre de 2023 Os dados foram apresentados na Alerje durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta terça-feira A diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, da Secretaria Estadual de Polícia Civil lembrou que desse total apenas 38 registros eram falsos, ou seja, quando a pessoa denuncia uma agressão que não aconteceu Ela disse que as DEANs executaram 11 mil medidas protetivas no primeiro semestre e que os números refletem a importância da Lei Maria da Penha para salvar vidas Esses números falam que essas mulheres podem e devem procurar uma delegacia policial Elas podem e devem ter essas medidas protetivas solicitadas e deferidas Porque quando a gente vê os números de feminicídio, nós verificamos que essas mulheres que foram infelizmente vítimas de feminicídio Elas não tinham o registro de ocorrência anterior contra o seu agressor e nem a medida protetiva na sua maioria desses feminicídios Então a gente tira essa conclusão sim de que o registro de ocorrência e a medida protetiva salvam vidas A presidente da comissão, deputada Renata Souza, parabenizou a fala da delegada e enfatizou a importância de desmistificar o discurso de que muitas mulheres usam a Lei Maria da Penha de forma errada Eu fiquei muito satisfeita com a fala da policial civil que acompanha todo esse processo de violência no estado do Rio de Janeiro E ela avaliou trazendo dados científicos que comprovam ali as ocorrências que foram registradas na polícia civil E essas ocorrências de denúncia caluniosa são irrisórias, perto das denúncias que de fato fizeram sentido Então não dá para tentar deslegitimar a fala dessa mulher que é violentada Não dá para a gente achar que tem mulher que está se utilizando da Lei Maria da Penha para se vingar do seu companheiro, do seu ex-companheiro Na verdade o que a gente tem é uma grande maioria de mulheres que são vitimadas e procuram os serviços para ter ali uma rede de acolhimento e proteção de maneira concreta Vítima de violência doméstica, Deise Souza contou que foi constrangida na delegacia especializada da mulher do centro do Rio Tendo que provar novamente que era a vítima Ela destacou a necessidade de se aprimorar o atendimento especializado às mulheres Especialmente com informação e acompanhamento dos processos criminais após o registro de ocorrência É uma necessidade muito grande Porque quando os nossos processos caem numa defensoria ele não é atendido por um único defensor Vários defensores acompanham o processo e na maioria das vezes nós somos atendidos por estagiários Que não sabem na verdade o que está acontecendo exatamente Então eu acho muito necessário que tenha esse acompanhamento pelo menos de um único defensor Que possa no caso acompanhar os processos da gente A desembargadora e coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar Informou que o Tribunal de Justiça possui um centro de apoio a vítimas de crimes Onde qualquer mulher pode obter informações sobre os processos e tirar dúvidas No entanto, ela também destacou que a falta de orientação às mulheres é realmente um fator preocupante E que 90% delas saem sem informação das audiências Mas que o Judiciário vem se capacitando para mudar esse cenário O TJ do Rio, por óbvio, agora a gente está fazendo um curso sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero Para todos os magistrados em setembro e outubro E também a nossa escola de administração que trabalha com os servidores Também está desenvolvendo o mesmo curso com foco no atendimento de balcão Aquele primeiro atendimento quando as pessoas chegam ao Poder Judiciário E isso é muito importante porque esse protocolo prevê um passo a passo Do que seria julgar com perspectiva de gênero Do acolhimento que essa mulher precisa ter do sistema de justiça E é importante que ele seja aplicado também em outros segmentos Em outras instituições como a própria polícia, a Defensoria, o Ministério Público A deputada Renata ainda destacou a importância de aumentar o efetivo de mulheres Nas delegacias especializadas E também lembrou que diversos projetos de lei já tramitam na casa Para garantir cada vez mais a proteção e o acolhimento adequado das mulheres no Estado Não tenho dúvida da importância de ampliação dentro da Polícia Civil, Polícia Militar De mulheres para que possam ser atendidas dentro desses espaços de delegacias Não dá para a gente achar natural que essa mulher seja revitimizada dentro desses espaços das DEANs A gente tem vários projetos de lei que tentam construir a possibilidade Não só de uma rede de proteção para essas mulheres, mas a prevenção Porque é evidente que quando essa mulher chega a ser assassinada É que ela já está no ápice das violências Então a violência patrimonial, a violência emocional, a violência psicológica É algo muito latente na vida dessas mulheres Então a gente precisa de projetos de lei que previna isso